Música Capítulo 9 O Poder da Mente Mestra A força motriz, o nono passo em direção à riqueza O poder é essencial para o sucesso de quem quer ganhar dinheiro Sem o poder para transformá-los em ação, os planos de nada servem Este capítulo descreve o método para alcançar e aplicar o poder Uma boa definição para o poder é Conhecimento organizado e inteligentemente direcionado Poder, na acepção aqui utilizada, refere-se ao esforço organizado Suficiente para que o indivíduo transforme o desejo em seu equivalente monetário O esforço organizado acontece por meio da coordenação dos esforços de duas ou mais pessoas Que trabalham por um objetivo definido, em espírito de harmonia Para ganhar dinheiro é preciso poder Para ganhar dinheiro é preciso poder Vamos examinar como se pode adquirir poder Se poder é conhecimento organizado, vejamos quais são as fontes de conhecimento A. Inteligência infinita Essa fonte de conhecimento pode ser acessada por meio de procedimento descrito em outro capítulo Com a ajuda da imaginação criativa B. Experiência acumulada A experiência acumulada pela raça humana, ou aquela porção que fica organizada e registrada Está em qualquer biblioteca pública bem equipada Uma parte importante dessa experiência acumulada é transmitida em instituições públicas de ensino Onde foi classificada e organizada C. Experimentação e pesquisa No campo da ciência, assim como em praticamente todos os setores da vida O ser humano reúne, classifica e organiza novos fatos diariamente Essa é a fonte que se deve recorrer quando o conhecimento não estiver disponível através da experiência acumulada Mais uma vez, é importante usar a imaginação criativa O conhecimento pode ser adquirido em qualquer dessas três fontes E depois convertido em poder, desde que organizado em planos definidos e expresso em termos de ação A análise das três principais fontes mencionadas logo revela a dificuldade que uma pessoa teria Caso dependesse apenas dos próprios esforços para reunir o conhecimento E expressá-los por meio de planos definidos em termos de ação Se seus planos forem abrangentes e de grandes proporções Ela deve solicitar a cooperação de outros De modo a incutir neles o necessário elemento de poder Conquistando o poder por meio da mente mestra A mente mestra pode ser definida como coordenação de conhecimento e esforço Em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas Para alcançar um propósito definido Ninguém pode ser dotado de grande poder sem valer-se da mente mestra Em um capítulo anterior, foram transmitidas instruções para a elaboração de planos Com o propósito de transformar o desejo em seu equivalente monetário Se você puser em prática tais instruções, com persistência e inteligência Sendo criterioso na seleção de seu grupo de mente mestra Poderá considerar haver percorrido a metade do caminho Que leva a realização do seu objetivo Antes mesmo de perceber Para que você entenda melhor as potencialidades intangíveis de poder Que tem à sua disposição por meio de um grupo de mente mestra bem escolhido Vamos explicar as duas características do princípio da mente mestra Uma de natureza econômica e outra de natureza psíquica O aspecto econômico é óbvio Vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer indivíduo Que se faça cercar dos conselhos e da cooperação de um grupo Disposto a oferecer-lhe ajuda desse interessado Em um espírito de perfeita harmonia Essa força de aliança cooperativa é a base de quase todas as grandes fortunas A aceitação dessa verdade pode ser fator determinante da sua posição financeira A característica psíquica do princípio da mente é muito mais abstrata Muito mais difícil de compreender Porque se refere às forças espirituais com as quais a raça humana, como um todo, não está familiarizada A afirmação a seguir pode representar uma sugestão interessante É impossível que duas mentes se unam sem que se criem Consequentemente, uma terceira força invisível, intangível, comparável a uma terceira mente Lembre-se de que só há dois elementos conhecidos em todo o universo Energia e matéria É um fato conhecido que a matéria pode ser fracionada em unidades de moléculas Átomos e elétrons Existem unidades de matéria que podem ser isoladas, separadas e analisadas O mesmo acontece com as unidades de energia A mente humana é uma forma de energia Parte dela espiritual por natureza Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas em um espírito de harmonia As unidades espirituais de energia de cada uma delas desenvolvem afinidade O que constitui a parte psíquica da mente mestra Quem, pela primeira vez, chamou minha atenção para o princípio da mente mestra Ou melhor, para seu aspecto econômico Foi Ender Kerning, há mais de 25 anos A descoberta desse princípio determinou a escolha da minha carreira O grupo de mente mestra de Kerning incluía aproximadamente 50 pessoas De quem ele se cercou Todas elas comprometidas com o propósito definido de fabricar e comercializar aço Ender Kerning atribuía sua fortuna ao poder que acumulara por meio dessa mente mestra Analise a trajetória de qualquer um que tenha acumulado grande fortuna E de muitos que construíram fortunas mais modestas E verá que todos eles, consciente ou inconscientemente, empregaram o princípio da mente mestra Não há outro princípio para o acúmulo de poder A energia forma blocos de construções universais da natureza É o material que constitui todos os materiais do universo Inclusive os seres humanos e toda a forma de vida animal ou vegetal A natureza transforma energia em matéria por meio de um processo peculiar Os blocos de construção da natureza estão à disposição de qualquer um Na energia envolvida no pensamento O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica Absorve energia do ar Essa energia então permeia todos os átomos da matéria e preenche o universo É fato conhecido que várias baterias produzem mais energia do que uma só Sabe-se também que o fornecimento de energia de uma bateria É proporcional ao número e a capacidade das células nela contidas O cérebro funciona de modo similar Daí uns serem mais eficientes do que outros O que leva a uma constatação importante Um grupo de cérebros coordenados ou conectados em espírito de harmonia Produz mais energia de pensamentos do que um só Essa metáfora demonstra claramente que o princípio da mente mestra Contém o segredo do poder exercido por aquele que se acerta de outros cérebros Segue-se então outra declaração que nos aproxima ainda mais da parte psíquica Do princípio da mente mestra Quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e opera em harmonia A energia aumentada que se cria através dessa aliança Fica disponível para todas as cabeças do grupo Sabe-se que Henry Ford começou sua carreira no mundo dos negócios Com a desvantagem da pobreza, do baixo nível de instrução e da ignorância Também se sabe, dentro do incrivelmente curto período de 10 anos Ele superou suas deficiências E em 25 anos era um dos homens mais ricos da América Junte a isso o fato de que os avanços de Ford Foram mais intensos depois que ele tornou amigo pessoal de Thomas Edison E perceba o que a influência de uma mente sobre a outra é capaz de fazer Vá um pouco além e considere o fato de que as realizações mais notáveis de Henry Ford Começaram a acontecer após ser apresentado a Harvey Farriston, John Burroughs e Luther Burbank Todos homens de grande capacidade cerebral E verá ainda mais claramente que o poder pode ser produzido por uma aliança amigável entre várias mentes É praticamente unânime a opinião de que Henry Ford Foi um dos homens mais bem informados do mundo empresarial e industrial Sua riqueza é indiscutível Analise as amizades pessoais de Ford Algumas já mencionadas E poderá entender a seguinte afirmativa O indivíduo assume a natureza, os hábitos e o poder do pensamento daqueles a quem se associa Em espírito, solidariedade e harmonia Henry Ford venceu a pobreza e a ignorância Aliando-se a grandes mentes, cujas vibrações de pensamento absorveu para si Ao associar-se a Edison, Burbank, Warholz e Farriston Ford acrescentou ao próprio poder mental a soma e a substância da inteligência Da sabedoria, da experiência e da força espiritual daqueles quatro homens Além disso, adotou o princípio da mente mestra Por meio do procedimento descrito neste livro Esse princípio está à sua disposição Já falamos de Manhattan Gandhi Talvez, muitos dos que ouviram falar dele consideram-no simplesmente um homenzinho excêntrico Com um jeito nada formal de vestir-se Que incomodava o governo britânico Na realidade, Gandhi não era um excêntrico Mas um dos homens mais poderosos que o mundo já conheceu Computando-se o número de seguidores e a fé que depositavam em seu líder Seu poder era passivo, mas verdadeiro Em poucas palavras, vamos analisar o método que Gandhi utilizou para desenvolver seu estupendo poder Ele simplesmente induziu 200 milhões de pessoas a cooperar com a mente e o corpo Em um espírito de harmonia, com um propósito definido Gandhi conseguiu um milagre Pois não foi um milagre que 200 milhões de pessoas tenham sido induzidas E não forçadas a cooperar em harmonia pelo tempo que fosse preciso Se duvida, experimente induzir duas pessoas quaisquer a trabalhar em cooperação por um determinado período Todo administrador sabe quanto é difícil fazer os empregados trabalharem juntos E um espírito que lembre, ainda que remotamente, a harmonia No topo da lista de fontes de desenvolvimento do poder, como já se viu, está a inteligência infinita Quando duas pessoas ou mais colaboram em harmonia e trabalham por um objetivo definido Essa aliança as coloca em posição favorável à absorção direta do poder que vem do grande tesouro universal Que é a inteligência infinita Essa é a maior de todas as fontes de poder Aquela a qual recorrem os gênios e todos os grandes líderes Estejam ou não conscientes disso As outras duas principais fontes de conhecimento necessário ao desenvolvimento do poder Não são mais confiáveis do que os cinco sentidos do ser humano E nem sempre se pode confiar nos sentidos A inteligência infinita nunca se engana Nos próximos capítulos, os métodos de contato imediato com a inteligência infinita Serão adequatamente descritos Isto não é um curso de religião Nenhum dos princípios fundamentais descritos nesse livro Deve sendo interpretado como um meio de interferir Direta ou indiretamente nos hábitos religiosos de quem quer que seja Aqui, a única intenção é instruir o leitor Sobre como transformar o propósito definido de desejo por dinheiro em seu equivalente monetário Leia, pense e medite Enquanto estiver lendo Logo, a essência se revelará e você a verá Percebendo os detalhes de cada capítulo O dinheiro é tão tímido e esquivo quanto as donzelas de antigamente Deve ser cortejado e conquistado por métodos não muito diferentes Daqueles empregados pelos apaixonados Quando em busca do ser amado O poder utilizado para cortejar o dinheiro Não é muito diferente daquele usado para cortejar uma donzela Porém, quando utilizado com sucesso na busca por dinheiro Esse poder pode ser combinado à fé, ao desejo e à persistência E então, levado à ação, conforme planejado Quando o dinheiro chega em grandes quantias Flui tão facilmente em direção àquele que o recebe Quanto a água desce das montanhas Existe uma correnteza invisível de poder Que pode ser comparada ao rio Exceto por um detalhe Um lado segue em uma direção Levando todos os que estão ali para frente e para cima Para a riqueza E o outro segue em direção oposta Levando os desafortunados que ali se colocaram Sem conseguir escapar em direção à miséria e à pobreza Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna Sabe da existência dessa correnteza Que existe no processo de pensamento As emoções positivas formam o lado que leva para a fortuna As negativas formam o lado que leva para a pobreza Aí está uma ideia de suma importância para quem segue este livro Com a intenção de construir fortuna Se você estiver do lado da correnteza de poder Que vai para o lado da pobreza As ideias desse livro podem ser usadas como um remo Para chegar ao outro lado Seu conteúdo será útil somente se aplicado Ler e comentar simplesmente De nada adianta Alguns passam pela experiência de alternar Entre os dois sentidos da correnteza A quebra de Wall Street em 1929 Arrastou milhões de pessoas Do lado positivo para o lado negativo Este livro foi escrito especialmente Para aqueles que queiram passar do negativo para o positivo Pobreza e riqueza frequentemente trocam de lugar A quebra da bolsa ensinou ao mundo essa verdade Embora as pessoas tenham memória curta A pobreza pode e geralmente o faz Voluntariamente tomar o lugar da riqueza Quando é a riqueza que toma o lugar da pobreza A troca em geral acontece por meio de planos Bem elaborados e cuidadosamente executados A pobreza não precisa de planos nem de ajuda Pois é atrevida e implacável A riqueza é tímida Precisa ser atraída A cu kons supervised A construção é atro experimenting Acrição é atrocharge Transcrição e Legendas Pedro Negri